Dás ou não, 5 estrelas ou Vui Vui? Tenho enorme respeito pelo Vui Vui. Se me perguntasse Calibrado, provavelmente teria dado força dual. Mas Vui Vui não, mas Vui Vui não. Grandesíssimo hipócrita, criticou toda a vida um sistema que lhe fez rico. Eu acho que o Vui Vui tem descurado um bocadinho aquilo que é a essência da construção textual, o rigor, a coerência na escrita. Porque ele vai fazer um show, porque vai vender o CD. É respeitável, existe em qualquer parte do mundo. É necessário haver respeito pelas pessoas que têm estrada, ok? Já carei regime da marcha, reforparo quando morrer. Olha o passo a fazer de novo, acredita já passei por isso. Estravo o verso, escrevo o homicídio. Induscopia como um maçarico. Quando bifaram, meu discover já tava a partir um Obama. Não dei ouvido, a capela é o melhor programa. Minhas linhas viram cordas, enrolo todos por um fio. Ou te vendo no estatuto, pra não chamarem de um ruído. Tô sem concorrência, fatos são fatos, lutem com as ocorrências.